Olá a todos, meu nome é Ricardo Bender, eu sou sócio fundador da RDI Bender. Nossa empresa, ela nasceu em dezembro de 1982, como sócios o engenheiro Teodoro Ricardo Bender e eu, administrador de empresas, especialista em marketing industrial. Na época, nós tivemos o grande desafio de introduzir tecnologias extremamente avançadas no mercado brasileiro. Foi muito difícil, pois tínhamos muitas restrições às importações e era um trabalho muito complexo. Tínhamos que entrar com recursos no Ministério da Indústria e Comércio, entrar em diversas áreas da esfera governamental para poder sensibilizar as autoridades na importação de produtos não existentes no Brasil e produtos de alta tecnologia. Hoje, um desses produtos, uma dessas nossas atuações foi na área médica, por isso que nós estamos hoje aqui contemplando a história. Hoje, estamos aqui contando a nossa parte da história da saúde brasileira. Hoje, estamos, desde o começo de 1983, trabalhando para a elaboração de normas nesta área, principalmente na área de segurança elétrica a pacientes. O que quer dizer isso? Nós tínhamos conhecimento das normas alemãs de INVDE e das normas IEC, lá fora já muito atuantes, aonde contemplava um grande número de soluções tecnológicas para garantir esta segurança ao paciente. Foi montado, então, o primeiro comitê de norma no Brasil, que hoje é a BNT 13.534, que ela é ligada à norma BNT 5410 e ela foi oficializada no Brasil em 1995, final de 1995. essa norma entrou em vigor seis meses depois da sua promulgação e, desde então, estamos fazendo grandes esforços para introduzir estes sistemas, que nós chamamos sistema intermédico, no ambiente hospitalar. Tivemos grande êxito, logo no começo, no hospital Sírio-Libanês, no hospital Albert Einstein, em alguns outros hospitais de outros estados brasileiros, que se propuseram atender às normas, se propuseram, entenderam o significado de que era esta norma. Por que isto? Porque cada vez mais, numa sala cirúrgica, num leito de UTI, os pacientes estavam sendo conectados à tomada. E isso poderia gerar o que a gente chama de uma corrente de fuga, aonde poderia esta corrente passar pelo paciente e causar lesões, queimaduras e, muitas vezes, até, em casos mais graves, levar a óbito, caso uma corrente elétrica fluísse através do músculo do coração. Foi um trabalho árduo, ainda está sendo, as normas foram sendo atualizadas e foram aparecendo cada vez mais exigências. O Brasil entendeu o mercado hospitalar, entendeu essas necessidades e começou a aplicar essas exigências. E começamos, inclusive, a trazer para o Brasil equipamentos já lá na Europa, nos Estados Unidos, já corriqueiros, aonde a norma aqui no Brasil ainda não atendia aqueles tipos de equipamentos, mas muitos hospitais se anteciparam, sabendo que se a norma lá fora foi atualizada, então vamos trazer equipamentos para o Brasil já atualizados. Agora, quando a RDC 50, ela foi promulgada, ela deixa muito claro que toda norma que é atualizada no exterior e que o Brasil faz referências a elas aqui, ela já deve, até antes da norma brasileira, do comitê da norma brasileira estar estudando, já utilizar a última versão da norma no mundo. Hoje, estamos com várias normas. Antes, nós tínhamos a norma de instalação, a instalação do itemédico. Hoje, existem normas de todos os componentes que fazem parte deste sistema itemédico. ou seja, o transformador de separação tem uma norma específica, é um transformador para uso de áreas médicas, é um transformador totalmente diferente de um transformador de separação industrial. é esse transformador, ele é um elemento fundamental para a aplicação do sistema itemédico. Junto também veio o DSI, dispositivo supervisor de isolamento, que tem as suas normas específicas de construção. Ele é um equipamento normatizado. Ele não é um equipamento, digamos, que não necessite de uma normatização. Pelo contrário, ele é muito importante. Ele não pode ser o causador, por exemplo, de uma corrente elétrica passar pelo paciente. Ele estará ligado na instalação, assim como o paciente é ligado na instalação por intermédio dos equipamentos eletronétricos. Então, nós temos aí, ano após ano, estudos cada vez mais consistentes na utilização desses equipamentos. No exterior, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, as normas são muito dinâmicas. No Brasil, as normas andam num ritmo um pouco mais lento. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas nós nos apoiamos nas normas IECs. Então, nós temos que estudar essas normas e temos que desenvolver equipamentos que atendam essas normas. O DSI, por exemplo, teve a última norma, que é a 61557, de 2008, que especifica que tipo de equipamento pode ser utilizado no Sistema IT. nós construímos e fizemos equipamentos para atender essa norma. Nós não fizemos a norma para o nosso equipamento. Não. A norma saiu e nós desenvolvemos equipamentos para atendê-la. E isto é muito importante, porque a tecnologia, a eletrônica, os equipamentos eletromédicos, hoje em dia, eles têm um aperfeiçoamento quase que diário. São muito sensíveis, são muito dispendiosos, muito caros. Então, os nossos equipamentos estão lá também, além de monitorar a corrente que está passando pelo paciente, também está vendo essa corrente dentro do equipamento eletromédico, dentro da placa de comando do equipamento eletromédico, para evitar que um falso comando, para evitar uma queima de equipamento eletromédico, que são valores relativamente altos hoje em dia. Hoje, o custo do equipamento eletromédico, pela sofisticação da tecnologia embarcada, ele é caro. Nosso equipamento também, a nossa tecnologia, ela também é cara. Como nós estamos em processo cada vez maior de aumento de vendas, nós conseguimos com isso reduzir os custos, reduzir o equipamento. Então, nós vamos pegar lá em 1995 um sistema intermédico, hoje, o custo dele, hoje, com toda a tecnologia, com toda a premissão tecnológica dentro do sistema, ele está a metade do preço. Isso estamos falando em dólar ou em euro. Então, a tecnologia também traz essa vantagem. Os equipamentos diminuem. Hoje, um processador faz, às vezes, de uma placa inteira. Então, você tem uma redução de custo desse equipamento e isso é repassado aos consumidores dos nossos hospitais. E nós temos tido muito sucesso nisso. O importante é que os equipamentos estejam normatizados, estejam dentro da última norma publicada no exterior. Isso é muito importante. Antes mesmo dela ser publicada no Brasil. Desde 1995, nós vemos os avanços tecnológicos embutidos nas normas e nós temos acompanhado isso. Ou seja, nós ainda temos equipamentos funcionando naquela época, mas hoje os equipamentos mudaram muito. É, o DSI mudou muito. O sistema de medição utilizado no processador do DSI mudou. Hoje, os novos equipamentos, eles detectam a fuga em correntes contínuas dentro dos equipamentos eletromédicos. Hoje, nós temos um sistema automático de localização de falhas acoplado diretamente ao DSI. O que quer dizer isso? Que num leito de UTI, ou numa sala de UTI, ou numa sala complexa de equipamentos na sala cirúrgica, nós podemos detectar em qual circuito, em qual leito, em menos de 10 segundos onde está o problema. Ou seja, a corrente está passando, mas nós estamos detectando. Isso é importante para a continuidade da cirurgia, para a continuidade do tratamento do paciente naquele leito de UTI. Isso é fundamental. As manutenções são treinadas para, em caso de algum alarme, resolverem o problema o mais rápido possível, com a menor interferência no paciente. Isso é muito importante. A continuidade do serviço, a não queima de equipamento eletromédico. Então, vamos solucionar o problema do equipamento muito antes. Às vezes, é uma limpeza do equipamento. Muito antes dele vir a queimar. O equipamento vir a óbito. Essa é uma situação que não pode acontecer. Um equipamento desligar ou ele queimar durante uma cirurgia. Um equipamento de manutenção de vida queimar durante uma cirurgia. Isso é muito problemático. Então, nossos equipamentos estão preparados a dar o sinal de alerta. Olha, vai acontecer alguma coisa. O que seria? Seria, hoje, uma limpeza no equipamento, por exemplo. Pode ter caído alguma gota de sangue, pode ter caído algum líquido. O ambiente atmosférico de limpeza, de assepsia com produtos químicos, pode deteriorar placas no equipamento eletromédico. A nossa história está muito ligada a esse sistema de segurança elétrica. Nós começamos, em 1983, a trabalhar dentro dos comitês para procurar esta solução. Já conhecendo as normas internacionais. Então, o engenheiro Bender, ele participou ativamente do comitê de norma. Eu fui atrás do mercado para informar o mercado da existência dessa norma. Aquele trabalho que a gente falava, trabalho de formiguinha, carregando caixas de demonstração, procurando os engenheiros dentro dos hospitais. Nós nos deparamos também com o começo da engenharia clínica no Brasil. Isso tudo nós viemos acompanhando essa história. Hoje, está muito diferente. Hoje, nós temos hospitais com mais engenheiros que firme de engenharia. Hoje, nós temos um ambiente hospitalar no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil, em vários estados do Brasil, com hospitais realmente muito bem aparelhados. E nós somos parte dessa história. Nós somos parte dessa história. Escrevemos ela no passado e continuamos escrevendo ela para o futuro. Foi muito difícil, não foi um processo rápido. Pelo contrário, foi um processo lento. Nesse tempo todo, muito foi feito. Muitos obstáculos tiveram que ser transpostos. Era muito difícil nós termos que introduzir um equipamento totalmente novo e totalmente diferente da mentalidade do que existia na época. Ninguém poderia imaginar que uma corrente elétrica pudesse causar danos a um paciente. E isso nós viemos aí, ano após ano, ano após ano, tentando fazer com que a conscientização das normas fosse a principal causa do nosso discurso. Muito antes da venda de equipamento. Muito antes das vendas de equipamento. E com isso nós fomos crescendo junto com o mercado. Eram muitas visitas na Europa, muitas visitas em hospitais lá fora nós fizemos. Eu lembro que em 1996 fizemos uma visita à feira de Hanover junto com o pessoal do Hospital Albert Einstein e o pessoal da MHA. Fizemos uma visita no Hospital Infantil de Hanover. Foi muito proveitoso porque ali estava essa tecnologia já sendo aplicada. E muito, muito interessante os hospitais brasileiros, as firmas de projeto no Brasil se interessarem por essa tecnologia. Hoje, ainda existem profissionais que não conhecem a norma. A norma já é desde 1995. Existem profissionais que não conhecem a norma. Então, isto ainda é um processo de aprendizado, ainda é um processo que nós temos que ir caminhando. Se nós pegarmos em conta que o Brasil tem na base de 6 mil a 7 mil hospitais e que hoje apenas 5, 6% desses hospitais estão atendendo completamente as normas, nós temos muito trabalho para fazer no futuro. E a base desse trabalho é o caminho que nós percorremos no passado, a experiência que nós adquirimos. Nós vemos aí muitas empresas e muitos hospitais se desenvolvendo muito por causa da utilização desses recursos que nasceram lá em 1995. A engenharia clínica hoje é uma realidade, é uma realidade que trouxe ganho aos hospitais. Os equipamentos eletromédicos, novos modelos, eles fazem muito ganho. Hoje nós temos cirurgias com robôs. Então, o Brasil ele é muito dinâmico na parte da medicina. Eu vejo isso assim. Nós vemos institutos aí de pesquisas aí na área médica, na USP, na área federal, que estão muito preocupados com o desenvolvimento da medicina e do entorno, da indústria que existe. Nós começamos a ver esse nascimento desta indústria. Em resumo, nós estamos e sempre estivemos muito preocupados com esta tecnologia e com esta situação. Estamos acompanhando essa modernização. Estamos trazendo para o Brasil novas tecnologias. E isso nos dá muita satisfação. Nós temos muita satisfação em ter participado deste processo lá atrás e muito focados pelo que vem aí no futuro. Nós estamos muito focados. Estamos estudando tecnologias novas que estamos trazendo para o Brasil. Fazemos isso na área médica. Fazemos isso na área médica. Fazemos isso para ajudar os hospitais. Estamos muito conscientes que é muito importante a utilização da alta tecnologia nesse ambiente hospitalar. Nós estamos trazendo tecnologias nesta área para o Brasil. Tecnologias que nós usamos em plataforma de petróleo. Tecnologias que nós estamos usando na plataforma de lançamento de foguetes na base de Alcântara. Nós estamos modernizando o parque elétrico brasileiro nas subestações. O equipamento em si, a base do sistema em si é a mesma. Só que eu não posso usar um equipamento industrial na área hospitalar. Porque a área hospitalar requer uma tecnologia ainda maior. E nós temos essa tecnologia. Mas é a mesma tecnologia usada em outros setores da economia. Em outros setores da área elétrica. Só que com características internas diferentes. É diferente você ter uma corrente elétrica passando por um casco de navio do que uma corrente elétrica passando pelo paciente, por exemplo. Ou dentro de um equipamento de manutenção de vida. Então, na realidade, os nossos equipamentos na área hospitalar, eles são muito mais sensíveis. Eles são tecnologicamente muito mais aprimorados. Então, nós vamos sempre... A nossa história, a história da emenda é atrás de tecnologias nas diversas áreas, trazendo modernização. Esse é o nosso elixir do trabalho. É a nossa vontade de crescer. É sempre estando na tecnologia de ponta. Na tecnologia moderna, eficiente. Aonde nós temos certeza que estaremos resolvendo muitos problemas dos nossos clientes. E estamos sempre muito junto deles. Nós sempre estamos. Queremos que os nossos clientes utilizem nossos equipamentos. Queremos que os seus funcionários estejam treinados para utilizar nossos equipamentos. Queremos que as pessoas entendam o sistema do jeito que ele é. Isto é muito importante. Antes mesmo da venda. Esta é a nossa história. Esta é a nossa visão do mercado onde nós estamos. Esta é a forma como trabalhamos. Ajudando os nossos clientes, ajudando os hospitais a terem a melhor tecnologia para poderem se desenvolver também. Agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando esta tecnologia, mostrando a nossa história. E espero que no futuro próximo estaremos juntos outra vez, trazendo mais informações e mais tecnologias inovadoras. Muito obrigado. 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 Obrigado.